Internautas do Birimbao Notícias Internautas do Birimbao Notícias Internautas do Birimbao Notícias precisando de ajuda agora, imagina aí os familiares, os filhos das costas, a mãe, foi o que está acontecendo com a minha família, meu avô agora precisando de ajuda, de leite, de fralda, está aí agora na justiça para resolver, agora está tendo médico lá na casa dela, mas não tinha antes, meu avô pagava uma mulher para fazer a faxina, essas coisas, e ela podia estar aqui ajudando a gente, a gente ajudando ela mas ela preferiu estar lá, mas já que ela está lá e está precisando de ajuda, eu estou aqui para ajudar agora não estou aqui para brigar, para fazer acontecer não, estou aqui para ajudar agora se ela querer a minha ajuda, eu estou aqui, agora eu vou lá, eu vou estar indo para ir, para berimbau para ver o que ela está precisando, para ajudar ela, agora eu não tenho lá esse dinheiro todo, a fortuna uma fortuna não, mas estou aqui para ajudar, entendeu, eu não ajudei ela antes, eu ajudava ela mas depois que minha esposa agora ficou grávida, eu não pude estar ajudando ela porque essa gravidez complicada foi a da minha esposa, o coração do meu filho não estava batendo aí corre para o médico, corre para outro, só gasto na minha vida aluguel, filho, indo para o médico, a mulher ficando doente aquela coisa, mas agora que deu uma aliviadazinha, meu filho agora já nasceu, caiu nasceu, eu estou aqui para ajudar ela, agora não estou aqui para brigar, para isso e aquilo eu vou estar indo para berimbau aí, agora aí nesse São João para ajudar ela porque ela precisa, eu já comprei roupa para o meu filho o site que tem a cara do povo que não se deixa intimidar não tem medo de mostrar a verdade informações com a melhor qualidade berimbau notícias, esse site é de verdade Romopafafá, chama ele, chama a gene subiu a pressão, chama ele, chama a gene se é para falar a verdade chama o nosso repórter Genefax Romopafafá, chama ele, chama a gene subiu a pressão, chama ele, chama a gene se é para falar a verdade chama o nosso repórter Genefax agora o povo tem vez com um site sério na região trazendo notícias com credibilidade berimbau notícias com o seu repórter Genefax Romopafafá, chama ele, chama a gene subiu a pressão, chama ele, chama a gene se é para falar a verdade chama o nosso repórter Genefax Romopafafá, chama ele, chama a gene subiu a pressão, chama ele, chama a gene se é para falar a verdade chama o nosso repórter Genefax chama o nosso repórter Genefax chama ele Genefax fala Genefax vem Genefax